Assino uma casinha Tomei banho de açude, comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro, fui para a cidade Entrei na faculdade, me tornei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá no interior Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Já tracei meu destino, lá é meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Já tracei meu destino, lá é meu lugar Nasci numa casinha lá no pé da serra Mas não troco a minha terra em nenhuma mansão Tomei banho de açude, comi milho assado Me sinto abençoado por ser do sertão Pensando no futuro, fui para a cidade Entrei na faculdade, me tornei doutor Mas nunca esqueci das minhas raízes Dos momentos felizes lá no interior Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Já tracei meu destino, lá é meu lugar Venho lá do mato, eu sou do sertão Não troco meu baião de dois por caviar Tenho muito orgulho de ser nordestino Já tracei meu destino, lá é meu lugar Não troco meu destino, lá é meu lugar Tchau 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 Tchau.